Cuidado quem você confia, principalmente minha gente, quando fala em dinheiro, viu? Quando fala em dinheiro você tem que abrir os olhos, porque o humorista Renato Aragão, o Didi, registrou um boletim de ocorrência contra um ex-funcionário, olha só que absurdo. Segundo as informações do programa, a tarde é sua lá da RedeTV, ele notou um desvio que pode chegar a 3 milhões de reais. Ave Maria, isso não é um desvio não, isso não é desvio não, isso é a ponto com desvio, com a cachoeira, com o barco, com tudo, porque vou lhe dizer, 3 milhões de reais, achei que o desvio era de 10 mil, 5 mil reais, 3 milhões de reais, isso aí foi um roubo da gota. Olha, segundo as informações apuradas pelo jornalista Alessandro Lobianco, o funcionário teria utilizado cheques assinados com assinatura falsificadas, viz de que absurdo, os valores foram retirados das contas bancárias de Aragão e também teria sido falsificadas aí as assinaturas da Lília Aragão. A Lília que a gente já mostrou aqui, que é a esposa do Renato, né, que a gente já mostrou, ela dançando TikTok, olha ela aqui, inclusive, maravilhosa, que ela dança TikTok com ele. Então, falsificar a assinatura dele, falsificar a assinatura dela, segundo a tarde é sua desse jornalista. Além, gente, do Didi foi lá, ele vai processar o ex-funcionário, o Renato Aragão, lógico, vai processar o ex-funcionário para esclarecer tudo, né, e também ele entrou com a ação contra aí o banco que permitiu o saque, né, se o banco permitiu o saque sem ligar, alô, Renato, porque 3 milhões de reais o banco facilitar, tá uma coisa muito estranha, né, tá uma coisa muito estranha. Um dia desse tentaram pegar os meus 3 milhões, mas ligaram para mim o banco, senhor Bruno, tudo bem, gente. Era 15 reais que tinha lá, foi um pix. Mas enfim, tá aí. Então, Didi, pelo amor de Deus, não faça isso com Didi, não, minha gente. Bichinho, Didi, não faça isso com ninguém.